Música Funcionários da Comurgo trabalham desde manhã da preparação desta praça localizada no setor norte ferroviário para a realização de uma reforma. Foram colocados vários cones ao redor da praça, o que dificulta o trânsito na região que já é complicado, pois dá acesso tanto à Câmara Municipal de Goiânia quanto ao Terminal Rodoviário da capital. O trabalho deve acontecer até o final da tarde. Por isso, toda atenção é pouta. Eu sou Fernando Couto, passando pela cidade. Música 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 Música